E aí, Chapinha, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, Chapinha? No Picape, aquele joguinho parecido com o My Summer Cup para Android. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu quero deixar um salve especial para essa galera aqui, que foram os primeiros a comentar nos vídeos durante a semana aqui no canal. Valeu, Chapo, é nóis, tamo junto. Bom, e se você acompanha o canal aqui, você já sabe que as últimas atualizações que saíram do Picape, foram relativas ao motor. Isso eu quero dizer o quê? Que as últimas coisas que ele lançou foram essas aqui. A respeito do chassi, né, cara? Que a gente tá especulando, se a gente não sabe se é o chassi da Picape ou é da Vanzinha. Ou também uma outra coisa, pode ser até de carro de NPC, cara. A gente não sabe ainda, né? Ou pode ser também uma peça, um itemzinho só de decoração, né? O Jado só mostrou a peça, até agora não deu mais detalhe, né? Essa suspensão e também mostrou um bloco, cara. Um bloco novo, remodelado, acredito que seja da Picape. Não sei, posso estar errado também, né? Que o bloco da Picape é cinza claro e esse bloco aqui é bem escurão, né? Mas o mais interessante aqui, cara, é o seguinte. Essas peças que ele mostrou até agora, essas últimas, né? Ele mostrou, são relativas ao motor, cara. A respeito da mecânica do carro. Agora, ele comentou que vai fazer uma remasterização, né? Isso é do jogo inteiro, cara. Do jogo completo. E isso pode significar uma coisa muito boa, cara. Muito grande. Eu quero dizer o que com isso? Que se ele comentou que ele vai fazer uma remasterização do jogo completo, não vai ser só o carro, cara. Você já parou pra pensar que ele também vai refazer as lojinhas, cara? O seu manel, o armazém, a loja de peças, cara. E isso vai ficar muito top, cara. E uma outra coisa que ele não comentou. Se ele vai fazer isso ou não. Então, se ele vai remasterizar o jogo todo, será que ele vai remasterizar os trabalhos também? As ferramentas, essas peças assim, cara. As pecinhas pequenas do jogo, né? As ferramentas. Isso pode trazer muita coisa nova pro jogo, cara. Pode ter mais tipo de trabalho. Ou mais itens, né? Mais itens pra você trabalhar na lojinha aqui, por exemplo. Ou no armazém, mais itens de entrega. O que eu quero dizer é que isso abre possibilidade pra bastante coisa, cara. E ele não comentou nada a respeito disso ainda, hein, cara. E eu acredito que a galera ia gostar muito, cara, de ter uma renovação desse tipo no jogo, né? Mas e você, Chapinho? O que você acha? Você acha que é uma renovação estética aqui? E também de jogabilidade, né? De mecânica de jogo também, se possível, né? Das lojinhas do jogo, dos locais do jogo, cara. Tipo os locais de trabalho, que são os locais funcionais do jogo, né? Tipo o seu manel, a lojinha de peças aqui, o armazém, a lojinha de pintura. Eu acredito que, como ele comentou que ele quer remasterizar o jogo completo, cara, isso inclui as lojinhas também, cara. Se é completo, né? Acredito que vai incluir tudo, o jogo inteiro. E isso também pode incluir os produtos do jogo, né? Quem sabe? Se a remasterização vai ser completa, né? Tomara que tenha também a remasterização dos produtos também. Mas é isso, Chapinho. Hoje eu venho aqui rapidinho só pra gente bater esse papinho aqui sobre o picape. Mas é isso, Chapinhas. Por hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza pura? Falou! Valeu! Fui! Uau!